Olá, bom dia pra você. Hoje é o último dia de reuniões da 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. São nove nações e 270 milhões de habitantes que têm em comum, além da língua, o desejo de construir sociedades mais prósperas e justas. Na sessão de abertura da 12ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP, o presidente Michel Temer fez um balanço dos últimos dois anos, período em que o Brasil esteve à frente do grupo. Em seguida, transferiu a presidência rotativa da comunidade para Cabo Verde, que cedia a conferência este ano. Para Temer, o grupo avançou na cooperação em várias áreas. Por exemplo, na área da segurança alimentar e nutricional, nós reforçamos a articulação de políticas da CPLP. E isto tudo, meus senhores e minhas senhoras, com ampla participação das universidades e também do setor privado, enfim, da sociedade como um todo. Aliás, foi objeto também de especial cuidado a integração virtuosa entre a agricultura familiar, que é muito próspera no Brasil, e as escolas. Também na área da saúde, nós tivemos avanços significativos na CPLP, com a participação do lado brasileiro, da Fundação Oswaldo Cruz. Aí nós apoiamos a estruturação de institutos nacionais de saúde pública e estimulamos a formação de recursos humanos para o combate a doenças tropicais. A diversidade cultural e humana e a riqueza da língua portuguesa também foram destaque na abertura. Também não posso, é claro, deixar de mencionar alguns dos esforços que empreendemos em favor da valorização da língua portuguesa. Na cidade de Salvador, na Bahia, nós anunciamos a criação de um prêmio, o Prêmio Monteiro Lobato, que é um grande escritor brasileiro, para a infância e juventude. Organizamos países, exposições itinerantes nos países lusófonos, no Museu da Língua Portuguesa, situado em São Paulo. Aliás, uma dessas exposições, senhor presidente Jorge Fonseca, encontra-se ainda em curso aqui mesmo, não é verdade? E tenho esta tarde a satisfação de anunciar, e anuncio com muito gosto, que o Brasil está licenciando para todos os países da CPLP 30 horas de conteúdo audiovisual da nossa empresa Brasil Comunicação. No período em que esteve na coordenação da CPLP, o Brasil definiu como tema a Agenda 2030 das Nações Unidas, de desenvolvimento sustentável, aproximando a pauta da comunidade à agenda global. Agora, Cabo Verde escolheu o tema a cultura, as pessoas e os oceanos. E segundo o presidente do país africano, Jorge Carlos Fonseca, facilitar a circulação de pessoas entre os países membros é um dos desafios do grupo. A mobilidade plena no nosso espaço constitui um dos desafios maiores da CPLP. A tarefa, sabemos-la, difícil, muito difícil. No entanto, o nosso desejo é tudo fazer, para que um dia possamos, livremente, deslocar-nos neste espaço que é comum. A CPLP foi criada há 22 anos e reúne hoje nove países que têm o português como idioma. São objetivos do grupo aumentar a cooperação entre os países, reforçar a diplomacia e promover a língua portuguesa. Vamos conhecer agora um pouco da história e também dos objetivos da CPLP. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, foi criada em julho de 1996 por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 2002, após alcançar independência, o estado de Timor-Leste também aderiu à CPLP. E em 2014, a Guiné-Equatorial tornou-se o nono membro pleno, após um minucioso processo de adesão. Entre os objetivos da organização estão a execução de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa, o alcance de consensos político-diplomáticos entre os países membros para o reforço da presença no cenário internacional e a cooperação em áreas como educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social. E olha, a nossa reportagem conversou com o subsecretário-geral da África e do Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, Fernando Abreu, que é o porta-voz do Itamaraty sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Nós perguntamos a ele sobre a avaliação do governo brasileiro em relação a esses objetivos da Cplp que você acabou de conhecer. Vamos ver a resposta. Estão sendo alcançados em dimensão e ênfase diferente, de acordo com as respirações dos países, mas sim, eu acho importante ressaltar que a tentativa de aumentar o número de objetivos da comunidade é uma manifestação de que estão sendo minimamente ou razoavelmente atendidos os três objetivos estratégicos, estão pensando em outras áreas, é uma demonstração de que há satisfação com esse desempenho. A cooperação econômica, política, cultural e social entre os nove países membros é um dos objetivos da comunidade dos países de língua portuguesa. E a educação é um dos destaques. Na Universidade de Brasília, por exemplo, mais da metade dos 7 mil alunos estrangeiros recebidos desde 2006 pelo programa de intercâmbio da instituição vieram de países que têm o português como língua oficial. A nossa reportagem conheceu alguns desses alunos como a angolana Neirete Peixote. Aos 24 anos, ela cursa ciência política na UNB e disse que quer devolver ao país natal os frutos da oportunidade que recebeu. Eu tenho um ditado no meu país que diz que as crianças são o futuro de amanhã. Então, nós somos o futuro de amanhã. Somos nós que saímos do nosso país para buscar algo melhor, que vamos chegar lá, inovar, melhorar o que não está bom, acrescentar e mostrar coisas diferentes para quem não saiu de lá ou para quem já saiu mas voltou e continua lá ou para quem está longe e pretende voltar ou não voltar. Então, somos nós que vamos implementar coisas para o nosso próprio desenvolvimento, desenvolvimento do país, desenvolvimento interno, externo e assim vai. Nós também conversamos com o professor coordenador do programa de intercâmbios da UNB e ele explicou que a iniciativa beneficia os estudantes estrangeiros e também os brasileiros que têm a possibilidade de conhecer novas culturas, especialmente a dos países africanos de língua portuguesa. A gente vê que tem brasileiros que começaram a ir para a África através desse contato, que a princípio não sabiam nem o nome dos países africanos, só Angola porque o brasileiro sabe que tem Angola ali, mas não tem esse conhecimento. Esse contato fez o brasileiro ter esse interesse, abrir a mente em relação às relações internacionais em geral e o africano também. E no final das contas, esse aluno volta para o país dele e mantém um vínculo com o Brasil. Então, ou seja acadêmico, ou seja profissional, comercial, econômico, mas traz esses benefícios para o Brasil, para o brasileiro e para o africano. Esta edição da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa marca a transferência da presidência pró-têmpora e da Cplp do Brasil para a República de Cabo Verde, que irá liderar os trabalhos pelos próximos dois anos. A nova presidência foi a responsável pela escolha do tema da conferência este ano, cultura, pessoas e oceanos. O embaixador de Cabo Verde no Brasil, Domingos Mascarenhas, conversou com a TVNBR e disse que a escolha sintetiza o trabalho que o país africano deseja desenvolver nos próximos anos, proporcionar maior conexão entre os países. O investimento nos transportes aéreos e marítimos, que é um desafio que ainda temos quando falamos, por exemplo, o desenvolvimento dos países africanos de língua portuguesa e do seu relacionamento com o Brasil, o desafio de estabelecer linhas marítimas mais previsíveis e que levem menos tempo fazendo viagens de um lado ao outro do Atlântico. Há um esforço nesse sentido, porque nós compreendemos a importância da existência desses voos para a facilitação de circulação de pessoas entre os nossos países, para a realização de negócios e, quizá, para servirem um pouco como uma espécie de batidores de quem abre caminho para mais e melhores investimentos. O embaixador Cabo Verdeano ainda falou sobre o cuidado com os oceanos, outro ponto do tema proposto pela nova presidência da CPLP. Nós queremos que o Oceano Atlântico seja uma verdadeira ponte e uma ponte segura ligando os nossos países, sobretudo aqueles que são ribeirinhos do Atlântico, como é o caso do Brasil de Cabo Verde, que estão um pouco no meio aí como um ponto de travessão entre os dois lados, Portugal e Angola, que estão deste lado, mas que as nossas políticas viradas para os oceanos levem em conta e traduzam sobretudo o que de mais moderno, o que hoje se faz no mundo em relação aos mares. Isto tem a ver tanto com a pesquisa marinha, como com a preservação do meio ambiente, das espécies, com a questão do tratamento do lixo e, sobretudo, com o desenvolvimento maior de uma consciência nos nossos cidadãos, sobretudo na juventude, em relação ao valor dos oceanos, enquanto fonte de riqueza estratégica e de longo prazo para as gerações futuras. Daqui a pouco, então, nós voltamos com mais informações sobre a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. A reunião começou ontem e termina hoje na cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto